Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um passo a passo e sempre reciclando, certo? E outra, assistam o vídeo até o final para vocês não perder um detalhe dele, ok? Então vamos fazer uma rena, uma rena super decorativa para o Natal, né? Então está aqui os materiais que vamos precisar, cabo de vassoura, ó Esse cabo de vassoura aqui está medindo 50 centímetros Então no caso são 4 pedaços medindo 4 centímetros Pedaço de isopor, um pedaço de campo perecer ou então uma garrafa pet Isso é da opção de vocês mesmo, se quiserem usar Mas nesse caso eu vou usar com presença desse gargalo aqui, ó Essa parte aqui, ó Um pedaço desse outro cano aqui que eu não sei o nome Mas é um pedaço de campo É alicate, tesoura, estilete, isopor Arame galvanizado, ó, torcido ao meio E um pedaço de TNT, certo? E fitas para a gente envolver e trabalhar a nossa peça Então eu vou dar uma arrumada aqui para a gente começar pelo corpo Então vamos começar pelo corpo Vamos pegar aqui, ó Duas tiras de isopor Vamos colocar aqui E envolver aqui, ó Aí agora eu vou pegar aqui, ó A garrafa pet Vou dar um piquezinho só aqui, ó Eu acho que 5 dedos 5 dedos Vamos colocar aqui, ó Aí de novo Vamos envolver Com fita Cacete O cano Vamos colocar aqui No caso é o pescoço, né Da nossa rena Lembrando, pessoal Que aqui é só uma dica Se vocês souberem fazer melhor do que isso aqui Não tem problema Aqui é só uma dica Eu não sou nenhum profissional Eu aprendo a cada dia com vocês também Muito obrigado por me seguirem aqui no canal, certo? Fico muito feliz Agora vamos para a cabeça Na cabeça eu desenhei aqui como fosse uma gota, ó Uma gota Ficou como passei com estilete, ó Eu vou trabalhar ela todinha Tirar tudo isso aqui E deixar ela feita uma gota, certo? Então pessoal, olha só como ficou Certo? Certo? Agora Reservar aqui E vamos fazer agora o chifre do nosso Da nossa rena Ou alce Medindo aqui Aí com uns pedaços Aqui eu estou fazendo ao olho mesmo, pessoal Cortando aqui uns pedaços Vocês cortam e pegam uns pedaços grandes Aí vai de vocês Do tamanho que vocês querem O chifre da rena E faz isso, ó Começa a montar, ó Assim é melhor Aqui Então está aqui Aí eu vou prender Com essa fita aqui, ó Todas as partes aqui Certo? Ó pessoal Então está aqui A galhada O nosso Da nossa rena Vou cortar aqui, ó Certo? Aqui eu já fiz Pegou o arame galvanizado E entortei para fazer a orelha Da nossa rena Vamos verificar aqui primeiro A galhada Aí vocês podem Modelar do jeito que vocês quiserem A minha eu quero assim Vou prender com fita Não tem segredo nenhum, pessoal Depois que faz isso aqui É só ajeitar depois Deixar para que tivesse que ele pôs Aí está aqui, ó Aí está aqui, ó A orelha Vou colocar aqui E a outra do outro lado Então É mais ou menos isso aqui Aí eu vou fazer um buraco aqui, ó Certo? Para colocar Lá no pouco Tem que encaixar aqui, ó Tem que encaixar assim Agora eu vou colocar as pernas Agora eu vou colocar as pernas Pegar daqui, ó Pegar daqui, ó Se esportar, colocar no papel também Se quiser Então, pessoal, olha só Como ficou Aqui eu vou envolver Só com tecido Na nata de cimento Certo? Como eu faço sempre Nela toda E eu só volto com vocês Quando for na parte de modelar Ó Essa parte de trás Da perninha Deixei para trás Certo? Mas a linha de vocês Vocês podem estar fazendo Do tamanho que vocês preferirem Certo? A minha eu quero deixar também aqui Porque eu vou colocar Muito Muito decoração de natal Certo? Então Façam de vocês E arrasem também Agora vocês vão ver Se ela é pronta Com a nata Com o tecido Envolvido nela E a natinha de cimento Ó, pessoal Já secou aqui, ó O tecido Envolvido com a nata de cimento E vamos fazer a parte Debaixo Vamos virar ele aqui, ó Vamos trabalhar isso aqui Aqui que eu fiz, ó Enrolei aqui Um pedaço de papel Para fazer aqui, ó Como fosse só A barriga dele Agora vou adumidecer isso aqui Vamos começar a preencher de massa Então já coloquei toda a massa aqui, ó E essa massa aqui é a mesma que eu uso de areia e cimento peneirado Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo Certo? E vocês aproveitem já Chumbe isso aqui Que é as pernas Do nosso bicho Pessoal, já coloquei massa nele todo Vamos modelar aqui o rosto dele Ver o que sai Vamos umedecer A massa é a mesma Cimento Areia e água Tchau 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 Ó pessoal Vamos fazer agora Essa parte aqui do olho Fica que a câmera vinha para cá Para ficar mais fácil para compreender Aí depois ajeita Porque a massa está mole Aí faz uma bolinha E coloca aqui Está igual Tem aqui o olho Aí vamos aqui para o nariz Vamos fazer com a nossa coxinha Molha aqui Aí vai só Ajeitando Aí eu já tenho iniciado aqui um corte Aí você vai aqui Aqui ó Aí no que for secando vai ajeitando Certo Então pessoal Fez duas gotinhas assim ó Duas gotinhas Coloquei aqui uma do lado Outra do outro E fui Só ajeitando Agora vamos só esperar secar Que eu vou mostrar ele seco como ficou Certo E aí E aí E aí E aí Fazer aqui como você. Fazer aqui como você. Fazer aqui como você. Pessoal, já fiz essa parte aqui atrás do bumbum dele. E vou fazer aqui como fosse um rabinho. Feito uma gotinha. Aí vou colocar aqui. Então, pessoal, olha só aqui. Já comecei aqui a colocar a massa aqui na parte da galhada, da rena. Não tem muito o que fazer não. Só é encher de massa aos poucos. E alisando. Certo? Segurando. Aí aqui, ó. Eu fiz como fosse, peguei aqui um bolinho de cimento e coloquei só para fazer como fosse uns pelos. E dar uns brilhantes assim, ó. Aqui. E vamos fazer aqui também. Lembrando que é só uma dica. Não é nada profissional, pessoal. Quando eu não sou profissional, a cada dia eu aprendo com vocês também. Certo? Eu vou fazer um cabelinho aqui. Faz uma gota, ó. Como fosse uma gotinha. Molha. E coloca aqui. Pronto, pessoal. E aqui já está finalizada ela. Vou dar uma olhadinha aqui. Certo? E... O que eu vou fazer agora só é mesmo dar uns acabamentos por aqui assim, ó. E depois daqui vocês só vão ver ela pronta. Mas ela é isso aqui. Certo? Ó, pessoal. Antes de decorar. Já está aqui pintado. A nossa rena. Fica a gosto de vocês a pintura. A pintura é como eu sempre uso, né. Tinta xadrez misturada na branca. Tinta branca. Para a parede. Cola. E pigmento de xadrez. E aqui foi algumas decorações que eu comprei. Já pronta para decorar a nossa rena. Daqui instantes. Vocês vão ver ela toda decorada já. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Que linda que ficou a rena. Já decorada. Linda. Brilhando bastante, ó. Com os materiais que eu comprei de Natal. Uns eu já tenho em casa mesmo. E vocês decorem. Vocês arrasem em casa. Eu sei que vocês são danados para fazer essas coisas aqui. Certo? E para quem já gostou do vídeo. Ficou até agora. Dê um joinha. Se eu merecer. Se você for novo. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo o máximo. E muito obrigado por estar comigo até agora. Certo, pessoal? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um feliz Natal. Beijo, beijo, beijo.